O movimento linear melhora, ele sempre melhora a perna, a chegada de mão sólida azul poderia ser melhor, mas a extensão ainda melhor da segunda em relação à terceira colocada. Contra-adestramento melhor, estilo mais nove, ritmo e regularidade melhor, transição do passo para a marcha, da marcha para o passo, melhor para a segunda colocada, que é mais instável também em todo o seu uso, principalmente quando vi surtrato. Então hoje, pelo diagrama, pela distribuição, pela estabilidade, pela cela aliada à proximidade da campeã, a minha definição a favor da segunda em relação à terceira colocada. Pode parar a terceira, parabéns, obrigado. Primeira e segunda, as duas melhores tênis do campeonato, aqui sem som de dúvidas, a tênis da primeira colocação ainda mais distribuída no seu tempo de apoio em relação à segunda colocada. Poderia ter a perna um pouco mais engajada, a desarticula até um pouco mais atrasada, mas o movimento é bom, a extensão é boa, o engajamento sem som de dúvidas é bom e principalmente a condição hoje da chegada do antemão. Os professores notem que a rena da segunda colocação perde um pouco mais na liberdade das espadas, braço em braço, com a encalamete, ela oscila um pouco mais os espadas e já teve um pouco mais de sola, cedendo um pouco mais em sua corteira. A tênis da primeira colocação jamais sendo circular, jamais corrigida dos seus anteriores, cela das duas, todas as duas muito boas, mas a primeira ainda suga mais o cavaleiro, possui naturalidade contra a ação, a primeira que é melhor. Notem que a primeira já está trabalhando, trocando mais as suas orelhas, estão um pouco mais felizes. A segunda, a tênia, já correndo um pouco mais voltada para trás, a da frente...